A evolução da humanidade se dá, na maioria das vezes, em razão da necessidade de superar dificuldades as mais imediatas. Quando os recursos de que dispunha para a contagem, tais como os dedos das mãos e pés, pedras, conchas, gravetos, entre outros, se tornaram ineficientes para cálculos com números grandes, a inventividade humana concebeu uma das mais eficientes ferramentas de cálculo conhecidas até hoje, o ábaco, também conhecido como tábua de contar. Neste vídeo, conheceremos um pouco da sua história, examinando a sua versão moderna vinda do Japão, o Soroban, que também é tema da situação de aprendizagem 5 do caderno do aluno do sexto ano. A ideia é que você seja capaz de relacionar contagem, sistema de numeração decimal e operações aritméticas em um único conceito. Boa aula e aproveite o assunto. A origem do ábaco remete aos antigos povos que habitaram o sul da Europa e o norte da África, gregos, romanos e egípcios, o oriente médio, babilônios e mesopotâmicos, a Ásia, indianos, chineses e russos e, mais recentemente, aos japoneses. Há referências também aos povos da América do Sul e Central, incas e aztecas, e há alguns povos espalhados pelo globo. Sua criação foi inspirada no conceito de contagem, cristalizado por povos que nem mesmo se conheciam, ainda antes da existência dos algarismos indo-arábicos, que atualmente usamos de forma tão rotineira e intuitiva. Ou seja, antes que os algarismos existissem, como os conhecemos hoje, vários povos antigos já faziam uso do ábaco para a contagem. Exemplo disso é o recenseamento das tribos guerreiras de Madagascar, que usavam do artifício da contagem para controlar os seus soldados. Segundo consta, essas tribos iam colocando pedras em um fosso, cada pedra correspondendo a um guerreiro. Ao chegar à décima pedra, correspondente ao décimo homem, essas eram substituídas por apenas uma pedra, que era depositada em um segundo fosso. O processo de contagem e substituição era então repetido até que se atingisse a passagem de cem guerreiros. As dez pedras que simbolizavam os cem guerreiros eram então representadas por apenas uma pedra, agora colocada em um terceiro fosso. Quando o sistema de numeração indo-arábico finalmente é popularizado, graças aos trabalhos do matemático italiano Leonardo Fibonacci e seu livro Liber Abati, ou Livro do Ábaco, no século XIII, o ábaco é então adaptado para usar o sistema de contagem posicional e se aproximar mais um pouco do que conhecemos hoje. É importante distinguir as tábuas de contagem do ábaco como conhecemos hoje. Ambos são equipamentos utilizados para auxiliar na contagem, que evoluíram de tábuas feitas de pedra, madeira ou metal, com sulcos ou linhas pintadas e sobre as quais eram colocadas pequenas pedras ou discos de metal, para o contador mecânico chamado ábaco, com estruturas de madeira e diversas hastes montadas, nas quais deslizam livremente vários discos furados. A destreza com que os povos mais antigos manipulavam as peças sobre as tábuas fez com que o instrumento, propriamente dito, só passasse a ser utilizado muito tempo depois. Enquanto as primeiras referências às tábuas de contar vêm de cinco séculos antes de Cristo, os primeiros registros do Suan Pan, chinês, são do século XII. Na Grécia, o historiador Heródoto, que viveu de 485 a 420 a.C., provavelmente se referindo a algum tipo de tábua de contar, dizia Os egípcios movem a mão da direita para a esquerda para calcular, enquanto que os gregos a movem da esquerda para a direita. Atualmente, os ábacos ainda em uso são o Suan Pan, chinês, o Soroban, japonês e o Xochit, russo. Os primeiros registros do Suan Pan, chinês, referiam-se a um contador com configuração conhecida como 2x5, ou 2 barra 5, ou seja, duas peças na parte superior e 5 na parte inferior. Esta configuração permaneceu invariável até aproximadamente o ano de 1850, quando, ainda na China, surge o ábaco na forma 1x5. A versão introduzida no Japão, ainda no século XVI, pelo matemático japonês Kambayi Mori, tinha o formato 2x5, e desde então sofreu diversas modificações. A primeira delas ocorreu no formato das peças, que de elípticas passaram a ter arestas, com cortes transversais em forma de losango. Em um segundo momento, na época do imperador Meiji, que viveu de 1852 a 1912, eliminou-se uma das peças superiores. E, já no século XX, entre os anos de 1935 e 1940, o Soroban finalmente passa pela última mudança, retirando-se uma das peças inferiores e assumindo a atual disposição 1x4. que instituiu de 1934 a 1934 a 1936 a 1934 Ok, does o que é bom? Ok, vocês viveu de 1934, ok? Ok, está indo. Oi! Arrabando. E... Fala!